Cobrir o Brasil inteiro, cobrir áreas rurais também e ter esse sistema totalmente desenvolvido na internet, informações disponibilizadas e uma articulação muito melhor com a defesa civil. Quer dizer, um ponto fundamental desse plano é a defesa civil, a ênfase maior da defesa civil sendo a prevenção. Aqui vocês mostraram ainda para a Marina o que é um sistema... Não, eu acho que o tempo dela é curto, eu acho que ela só vai dar uma volta rápida no... Mas a ideia que ela saiba é que o INPE tem um sistema, quer dizer... Está desenvolvendo esse sistema, é uma coisa do Brasil todo, é coordenado pelo INPE. Pode, pode, claro. E o INPE coordena, mas é um esforço nacional, envolve mais de 20 instituições em todo o Brasil, É uma coisa que está bem enraizada e esse é o nosso plano. Em cinco anos dá um salto quântico, quer dizer, hoje o Brasil tem uma capacidade muito limitada de prevenir, de informar as pessoas que moram em área de risco com antecedência. E nós queremos que em cinco anos revolucionasse isso. Tem um sistema novo que já existe nesse computador que você não precisa saber se você consegue conhecer uma área menor de... Isso, as previsões de tempo com a chegada do novo subcomputador agora no final do ano, vai chegar, não chegou ainda. Vai chegar. Nós podemos trazer a previsão para uma área muito menor. Muito menor. Número um, há necessidade de instalar alguns radares meteorológicos em áreas de risco. Quer dizer, é radares estrategicamente situados na Serra da Mantequira, na Serra do Mar e nessas grandes cidades. E, número três, precisa melhorar muito. Porque eu posso ter a menor previsão do mundo, se eu não consigo, de previsão de chuva, se eu não consigo saber se aquela chuva vai causar um deslizamento, uma inundação naquele local, ela de pouco serve. Então, precisa muito esforço em mapear as áreas de risco. Não é mapear assim, só falar, não, aqui tem uma área de risco. É, o geotécnico, ele vai com os instrumentos dele, ele mede a inclinação, ele mede se o terreno é um terreno que vai escorregar, que não vai escorregar. Então, é um mapeamento geotécnico sofisticado. Nós temos pouquíssimas áreas de risco no Brasil. Aquelas que desbarrancaram em Angra dos Reis, nenhuma tinha mapeamento. Aquelas que desbarrancaram em Niterói não tinham mapeamento. Tem algumas áreas no Brasil que estão sendo mapeadas, mas é uma fração mínima. Nós precisamos, em cinco anos, elevar esse número para 500 áreas. Esse computador, tem o nome desse computador, enfim, como é que chama, que chega até o... É um sistema super... Ele custou, o investimento total é 50 milhões de reais, 35 do governo federal e 15 milhões da FAMPESP. E esse é um computador que está vindo para modernizar a capacidade, para permitir ao Brasil a capacidade de atuar em mudanças climáticas e em desastres naturais. É um computador que tem um fim... E o que ele faz é mapear... Ele faz duas coisas. Ele melhora a capacidade de previsão de tempo e ele também vai fazer projeções até o final desse século do como vai mudar, como vai mudar o clima do Brasil na escala de um século. Na escala de um século, inclusive o nível do mar e toda essa questão. Tá bom. Ele, o... Então, talvez... Regina, você me ajuda aqui. Então, enquanto eu falo aqui, você vai fazer uma coisa muito rápido que o computador, o Marcelo já está sabendo. Você acompanha, não sei lá, até o... Ah, você já terminou, não é? Não, isso que eu... E aí eu me julgo. Não, não, não. Mas, galera, eu só queria saber, esse sistema que você já está falando, tem um bom, né? Chama-lo CISMA-DEM, Sistema de Monitoramento e Análise para Desastres Naturais, para Prevenção de Desastres Naturais. E se é o do computador? Esse é um sistema... O computador é uma parte disso. Esse sistema é muito mais. É isso que eu ia perguntar. O computador, então, é... O computador é uma ferramenta. O computador é uma peça fundamental. É uma peça importante, é uma peça fundamental, junto com outras. O computador vai melhorar muito a previsão de tempo, de eventos extremos, chuvas intensas. Mas precisa, muito mais, precisa também fazer um mapeamento detalhado, em loco, no local, de todas as... Isso é fundamental. Isso é fundamental. Sem fazer isso, a previsão de tempo, ela não conseguirá ser implementada na máxima utilidade. Então, são coisas que andam juntas. O mapeamento de pelo menos 500 áreas de risco detalhado e a instalação de pluviômetros em todas essas áreas e a mobilização da sociedade para entender que ela vive em uma área de risco e poder responder a isso. O supercomputador melhorando a previsão de tempo. E também, essas coisas todas só funcionam com o que a gente chama de peopleware, não é hardware e software. Peopleware é equipes técnicas, equipes de pesquisadores fazendo uma pesquisa, avançando com conhecimento. E técnicos trabalhando toda essa informação que vai chegar e com trabalho articulado com defesa civil. Então, essa é a outra parte. Os recursos humanos que nós precisamos para colocar esse sistema em funcionamento. Cisma tem, então, só para o seu sistema.